Acompanhado do seu candidato à junta de freguesia local, António Fonseca, Rui Moreira visitou a Associação de Moradores da Bolsa na freguesia de Sudofeita. Com 38 anos de história, esta associação tem cerca de 80 sócios inscritos. A utilizar um terreno pertencente à autarquia, a associação paga à Câmara do Porto uma renda mensal simbólica. Atualmente, a associação precisa de ajuda para reabilitar as instalações e reativar atividades como o desporto e o teatro, que outrora deram vida a este espaço. A falta de apoios, que a junta de freguesia de Sudofeita chegou a dar, mas retirou subitamente, indignam o presidente da Associação de Moradores da Bolsa. O que eu espero é que se ele ganhar a Câmara do Porto, como eu espero que possa ganhar, que ele, com os olhos dele, que viu que está a associação daquilo que ela precisa e que podem fazer, que isso não se esqueça das associações da Bolsa, e como das outras, mas eu estou a falar pela minha, não é? Nós temos aqui um espaço, a olhos vistos, que é pena estar como está. Precisamos é que a Câmara possa ajudar, e não só a Câmara, a Junta, o Governo Civil já não tivemos, mas também ele não vai ajudar muito. Agora, o que eu faço votos é que, de facto, o Rui Moreira ganhe a Câmara e que ele, com os olhos que me viu, que não se esqueça de nós, que nós, se ele ganhar a Câmara, estamos lá sempre a bater à porta, de certeza. Como autarca de freguesia e como candidato a presidente desta grande freguesia, uma das prioridades é precisamente procurar todas as associações de moradores, porque é importante termos associações de moradores ativas, e esta é uma das que tem condições, já deu um grande contributo à preguesia de tudo feita. Da minha parte, como presidente, podem crer que é uma das prioridades, é precisamente apostar nas associações de moradores. Neste equipamento, no caso concreto da Associação de Moradores da Bolsa, é fundamental reativar, aliás, o Dr. Rui Moreira já expôs aqui algumas das ideias para alguns espaços que estão aqui, e a prioridade absoluta continua a achar que é a aposta na Associação de Moradores. E o meu compromisso aqui perante o Sr. Presidente é que, como presidente da Junta de Freguesia Sudofeita, São Dito Fonso, São Nicolau, que é estas freguesias todas, é uma das prioridades, é as associações de moradores, ativá-las, criar condições para que elas consigam contribuir para uma maior dinâmica junto à sua população.